Oração de cura à depressão Amado Senhor, às vezes sinto tão deprimido que não consigo nem rezar. Por favor, liberte-me deste cativeiro. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder libertador. E no nome poderoso de Jesus, expulso de mim o maligno, os espíritos de depressão, de ódio, de medo, de autopiedade, de opressão, de culpa, de falta de perdão e qualquer força negativa que tenha investido contra mim. Eu os amarro, expulso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, arrebenta todas as cadeias que me prendem. Jesus, peço que te voltes até o momento em que esta depressão atacou-me. Liberta-me das raízes deste mal. Cura todas as minhas lembranças dolorosas. Enche-me com o teu amor, com a tua paz, com a tua alegria. Peço que te restore em minha alegria a minha salvação. Senhor Jesus, permite que a alegria jorre como um rio das profundezas do meu ser. Eu te amo, Jesus. Eu te louvo. Senhor, trago ao meu pensamento todas as coisas pela qual posso agradecerte. Senhor, ajuda-me a alcançar-te e toca-te a manter meus olhos postos em ti e não nos problemas. Eu te agradeço, Senhor, por ser meu pastor e me guiares até a saída deste vale sombrio. Glórias a ti, Senhor. Tu és, Jesus, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Senhor, no teu nome, Jesus, arranca do vale da morte, arranca da tristeza, da angústia, da dor, de tudo que tem, Senhor, destruído as pessoas que se encontram em depressão. Traga agora, Jesus, a cura na mente, a cura nos pensamentos, a cura no sentimento, a libertação no estado emocional, a libertação no estado psicológico e em todas as áreas da vida de cada uma das pessoas. Cura profundamente, Jesus, no interior, vai nas raízes da enfermidade, libertando de todos os más, no teu nome, Jesus, na força do teu sangue, na força do teu Espírito Santo. Amém, aleluia, glórias a ti, Senhor. Amém.